E aí meu povo do canal Causos de Cordel, hoje temos mais dois causos mal-assombrados, dessa vez sobre sacis, enviados por vocês. No primeiro, um homem é levado de seu quarto por um saci. E no segundo, um rapaz terá um encontro macabro com um desses diabinhos. E você, ainda não enviou seu caos pra gente? O e-mail é esse que está aparecendo no vídeo. Todos os caosos têm que ser enviados pra ele, e eu leio todos. Mas apenas aqueles caosos, que são bem contados e têm histórias assustadoras, participarão do quadro. Nós não respondemos mais nenhum e-mail, pois estamos recebendo na média de mais de 30 caosos por dia. Então, não tem como responder a todos. Então, quando enviarem suas histórias, estejam cientes disso. Agora, bora deixar de conversa e vamos aos causos mal-assombrados dos inscritos de hoje. Olá, Rui. Meu nome é Álvaro. Eu vou contar um relato que aconteceu com minha tia na minha casa. Minha casa é na frente da casa dela. Nós moramos na Bahia, na cidade de Barreiras. Então, vamos lá. Vou contar. Bom, esse caos, eu garanto que é verdade. Minha tia afirma de pé junto. Meu tio era muito chato e muito mal-educado com minha tia. Xingava ela de tudo quanto era nome. Mas um dia, ele fez uma besteira. Veio na cabeça dele a palavra Saci. Aquele diabinho que apronta com todo mundo e que todos pensam que é apenas um conto. Então, meu tio começou a chamar minha tia de Saci. Meu tio e minha tia são negros. Toda hora, ele a chamava de Saci. Ele dorme na beliche de cima e minha tia dorme numa cama ao lado. Minha tia jura de pé junto que viu. Ela estava dormindo. De repente, acordou e ouviu um barulho. Quando olhou, jura que viu meu tio sendo carregado pelo Saci. Ela deu um grito tão alto que ele sumiu e meu tio caiu no chão. Aí, meu tio acordou com uma batida no chão. Pro meu tio, ele caiu da beliche. Mas minha tia viu e ela diz que acha que era um demônio levando a alma do meu tio. Bom, isso somente Deus, nosso pai, sabe. Mas desde esse dia, meu tio nunca mais xingou ela de nada. E por favor, se você gostou dessa história, faça um vídeo sobre ela. Obrigado a todos. Olá, Rui Henrique. Meu nome é Jonque Marques. Adoro o canal de vocês e assisto sempre. Se eu tiver sorte, terei minha história contada por vocês. Grande abraço. O caos que aconteceu comigo se deu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, perto da fazenda de um tio meu, no ano de 1979. Eu era ainda um rapaz. Me lembro bem daquela noite. Lembro até como estava vestido. Usava uma bermuda marrom até o joelho. Uma camisa branca com um desenho na versão dos anos 30 do Mickey Mouse. Eu era magrelo, estava descalço, cabelos curtos, pretos, molhados e partido para um lado. Eu estava com meu tio Tito, que era barbudo e que estava com seu inseparável chapéu de cowboy. A caminho da casa de um conhecido de um empregado dele, Zé Calisto, com um tipo físico que se assemelhava ao Mazaropi. O humorista, na pele do Jeca Tatu. Ele morava numa casinha simples, bem próximo ao rio Paraibuna. Rio esse, que suas águas cortam por quilômetros a cidade de Juiz de Fora, dividindo ela ao meio. A fazenda do meu tio e a casa do homem ficava na parte do rio, que está quase na divisa de Minas Gerais com o estado do Rio de Janeiro. Então, quando chegamos na casinha do homem, havia uma comemoração de alguma coisa, pois estavam comendo e bebendo animadamente. Lá estava o Zé Calisto, um outro homem de bigode e óculos redondo chamado Bertioga. E um outro homem que não lembro bem o nome, nem o rosto. Meu tio foi lá para pegar umas sementes de jaca e, no caminho pela estrada, em uma noite escura, ele me disse que o tal Zé Calisto era pescador. Nunca lhe foi vender peixe, mas como morava quase no leite do rio, devia ser pescador mesmo. Ficamos um pouco na reunião deles, pois nos convidaram. E eles contavam que a casa deles, dos três homens que estavam ali, eram regularmente atacada por sacis. Bagunçavam a casa toda, principalmente a cozinha, que ficava sempre de cabeça para baixo. Levavam comida e, principalmente, fumo de rolo, se tivesse. Por isso, tinham uma peneira de cruzeta e uma garruxa penduradas na parede da cozinha, em caso do coisa ruim chegar, assim eles diziam. Não acreditava nessas bobagens, mas mesmo assim, fiquei pensando que, mesmo que os sacis existissem, de acordo com a lenda, não eram criaturas de todo ruim. Eram zoeiros, mas tinham fama de protetores da natureza. Fiquei intrigado, pois os homens eram pescadores, eram gente de bem. Me pediram para pegar dois copos na cozinha, um para mim, outro para o meu tio. E quando entrei na cozinha, que era mal iluminada, com apenas uma lamparina querosene, vi alguém acendendo o pito nas brasas do fogão a lenha. Ele olhou para mim e, mesmo na pouca luz, vi que era um saci. Usava gorro vermelho, mais ou menos um metro e meio de altura, e claro, só tinha uma perna. Ele ficou me olhando. Tive muito medo. Olhei para a parede e tinha mesmo a tal peneira de cruzeta e a garruxa. Fiquei na dúvida de qual pegar e resolvi pegar as duas. O saci soprou as brasas do fogão de um jeito que parecia mágica e uma nuvem de fulis de partículas de brasa tamparam minha visão. Aí saí gritando, Saci! Saci! Ele foi em direção à margem do rio e corri uns 300 metros e joguei a peneira para cima dele. Mas errei. Continuei correndo atrás dele. Mesmo na noite escura da mata, consegui colocá-lo direitinho na milha da garruxa. Mas uma vaca malhada entrou na frente. Parecia de propósito o que a vaca fez. E acabei perdendo o danado. Depois vi ele entrando num bambuzal. Aí já era. Bambuzal é terra de Saci e ninguém pega mais. Quando voltei, contei tudo o que aconteceu e lhes disse que antes, quando eles contaram a história de Saci, eu não acreditava. Mas acabei vendo com meus próprios olhos. Mas uma coisa ainda me intrigava. O porquê dos Sacis atacarem as três casas de homens que respeitavam a natureza. E para minha surpresa, a resposta veio na semana seguinte. Tio Tito me mostrou no jornal que os três homens foram presos por atividade ilegal naquela área. Foram pegos com uma balsa. Daquelas com uma tenda em cima, procurando ouro no rio. Jogando mercúrio nas águas, poluindo e matando peixes. Com certeza, nunca foram pescadores. E eu, que quase matei um Saci, que com certeza os perturbava para espantá-los dali e proteger o meu querido rio Paraibuna. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-Assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo. Envie logo sua história. E aí Legenda Adriana Zanotto